Música Existe alguém separando nossas vidas Fazendo tudo para ver o nosso fim Por sua culpa ele vive entre nós Constantemente pensa nele e não em mim Dormimos juntos mas estamos separados Porque na cama em pensamentos somos três Eu lhe desejo mas não vou lhe procurar Para não ter que brigar mais uma vez Em uma cama, dois é bom, três é demais Obrigado a suportar seu ideal É preferível viver junto sem amor Do que ceder meu lugar a um rival Em uma cama, dois é bom, três é demais Obrigado a suportar seu ideal É preferível viver junto sem amor Tô que ceder meu lugar a um rival Obrigado a suportar seu ideal Obrigado a suportar seu ideal